Música Algumas manobras são arriscadas. A criatividade deve ser sempre renovada. É preciso ter bastante equilíbrio na bike para não cair. Este esporte surgiu na década de 80. Estamos falando do BMX Flatland. BMX Flatland é uma das categorias do BMX Freestyle. É fazer malabarismo com a bicicleta. Uma bicicleta geralmente pequena, aro 20. Aí você vai usar a sua criatividade. Não tem limites. O que a sua criatividade puder fazer, você vai tentar, vai treinar e vai fazer manobras. Andando em uma roda só, andando de cabeça para baixo na bicicleta. O estilo dos pilotos lembra até acrobacias e circo. E olha que a semelhança não é mera coincidência. Tem colegas nossos conhecidos, como o melhor piloto na modalidade do Brasil, um dos melhores, Marcos Paulo. Ele treinava bastante só para campeonato, apresentações. Mas o pessoal do circo de Soleil, por exemplo, viu naquilo ali um show espetacular. E resolveu dar oportunidade para ele continuar treinando e se apresentando na apresentação junto no show, no circo de Soleil. Há 19 anos, o Flatland entrou na vida de Márcio Costa. Mas foi meio que na brincadeira. Já que na época ele passava por uma situação de vida bem complicada. Foi o tempo que eu perdi o meu pai. Eu tinha 16, 17 anos e bateu aquela depressão. E chegou a um ponto que eu parei numa pista e disse, eu vou tentar contra a minha vida. Porque era difícil naquele tempo. Eu de menor, sem trabalhar, com irmãos pequenos. E o que me fez realmente viver foi o esporte, o Flatland. Eles são os únicos praticantes deste esporte em Campina Grande. Juntos formaram o Grupo Extreme Bike Show. Só que mesmo com os treinos diários e muita dedicação, ainda são vistos com preconceito por algumas pessoas. Existe ainda uma pequena parte da sociedade que ainda olha a gente meio assim. Como também existem pessoas daqui que olham para nós, que querem fazer uma filmagem, bater fotos e dizem, de onde vocês são? Não somos daqui mesmo. Poxa, cara, dá maior apoio, né? Mas existe aquele certo preconceitozinho ainda. No próximo mês, acontecerá uma etapa do Campeonato Mundial da Modalidade no Rio de Janeiro. Márcio e Tiago foram convidados. Mas um certo obstáculo está fazendo com que eles não participem deste evento. Para nós, hoje em dia, a manobra mais difícil é a falta de apoio, é aquela ajuda de patrocínio. Já está confirmado, até os gringos descer para o Rio. E sem esse apoio, vamos ficar faltando mais uma vez. Uma alternativa, então, para mostrar as habilidades será no próximo domingo. Eles participarão do passeio ciclístico do forró, com o objetivo de divulgar mais o trabalho que fazem na cidade. A gente vai estar aqui na pirâmide. Vai ser uma ótima oportunidade, porque vai atrair uma quantidade enorme de ciclistas. A gente vai ter a concentração aqui, o pessoal vai sair pedalando nas ruas da cidade, conhecendo os pontos turísticos. E na volta do pedal, quando o pessoal estiver cansado, vai ter um forró, com certeza tem que ter. Mas vai ter a apresentação da gente também, mostrando o nosso talento e mostrando que a gente é daqui de Campina. E que a gente treina e se dedica bastante a esse esporte, que é a nossa vida.